Olá, boa noite, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Buenos Aires, capital da Argentina, para participar da reunião do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo e países em desenvolvimento. Os chefes de Estado aproveitam a oportunidade para realizar reuniões bilaterais. Temer se reuniu com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Sien-Long. Pelo Twitter, o presidente brasileiro afirmou que foi discutido o acordo entre Mercosul e Singapura, além dos incentivos para investimentos estrangeiros em concessões de portos, aeroportos e hidrovias. E esta é a primeira vez que a América do Sul recebe uma cúpula do G20. Vamos entender a importância deste encontro de chefes de Estado na reportagem de Gabriela Noronha. A capital argentina, Buenos Aires, é a sede da 13ª edição da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne os chefes de Estado e de governo das maiores economias do mundo. São 19 países, mas a União Europeia fazem parte do G20 os oito países mais ricos e influentes do mundo e também 11 nações em desenvolvimento. Juntos, eles representam 85% do PIB de todo o mundo e 66% da população mundial, 75% do comércio internacional e 80% dos investimentos globais. O G20 foi criado para enfrentar a crise financeira mundial de 2008 e se tornou um fórum para abordar as grandes questões econômicas em nível global. Com o aprofundamento da globalização, os países envolvidos foram perdendo espaço ou perdendo peso na economia mundial. Você teve a notável ascensão da China, que em termos de paridade de poderes de compra já é a maior economia do mundo. Então, houve uma mudança na configuração geopolítica e econômica mundial que explicou, então, a criação desse G20. É a primeira vez que a América do Sul recebe uma cúpula do G20. Três temas foram escolhidos como prioritários para o encontro de chefes de Estado em Buenos Aires. O financiamento da infraestrutura, a segurança alimentar e o futuro do trabalho. É virtualmente toda e qualquer agenda que tenha impacto econômico, que trate educação, temas de corrupção, temas de combate à corrupção, educação, trabalho, saúde. Hoje, todos os temas estão na pauta. E o Brasil tem uma contribuição a dar sobre todos os temas. Enfim, o Brasil é um país ativo em todas as organizações multilaterais. Enfim, e assim é uma consequência lógica que nós tenhamos uma contribuição importante a dar nos debates do G20. Mais cedo, em paralelo ao encontro do G20, o presidente Michel Temer teve reunião com chefes de Estado do BRICS, grupo que reúne países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Michel Temer destacou a consolidação do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, como um símbolo de cooperação entre os países. O presidente Michel Temer também defendeu a união dos cinco países do BRICS contra o que chamou de desafios que passam por tendências ao protecionismo. A força do BRICS está naquilo que nos mantém coesos, está naqueles temas em torno dos quais podemos convergir e gerar resultados concretos. Individual e conjuntamente, levantamos nossas vozes contra o protecionismo e em defesa de um sistema internacional de comércio baseado em regras. reafirmamos nosso respaldo à Organização Mundial do Comércio e a seu mecanismo de solução de controvérsias. E estamos dispostos a dar nosso aporte a debates que tenham lugar na própria Organização Mundial do Comércio sobre o futuro de uma organização que queremos mais forte e mais atuante. E agora vamos falar da economia brasileira. Impulsionado principalmente pelo setor de agropecuária e serviços, o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,8% do terceiro trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre e alcançou mais de 1 trilhão e 700 milhões de reais. O que mais influenciou esse crescimento foi a agropecuária com um desempenho bom do café e do algodão neste trimestre e da parte dos serviços, puxado pela parte do comércio, atividades imobiliárias e principalmente o transporte, influenciado muito pelo transporte de carga e aí obviamente que tem um efeito base em comparação com o trimestre passado que a gente teve a greve dos caminhoneiros. Pelas redes sociais, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, comemorou os resultados do PIB no terceiro trimestre deste ano. Segundo o ministro, os resultados esperados para o segundo semestre geram expectativas positivas para 2019, mas destaca a importância das reformas econômicas. Imagine poder emitir a carteira de trabalho e previdência social mais perto de casa. Esse é o objetivo de um projeto piloto que o Ministério do Trabalho está fazendo em parceria com os Correios, que tem mais de 7 mil agências no país. Joana precisou atualizar os documentos depois de casar e acrescentar o nome do marido. Fez a nova carteira de trabalho nessa agência dos Correios, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Sem fila, que ela foi atendida muito bem por ela, e ela me deu todo o suporte, mandou ir lá na Receita Federal, fui rapidinho e já voltei. A emissão das carteiras de trabalho pelos Correios faz parte de um projeto piloto, que por enquanto acontece nesta agência e em outra, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A experiência começou no dia 19 de novembro e deve durar um mês. Depois do projeto piloto, o convênio pode ser ampliado para todas as agências dos Correios do Brasil. A ideia é aproveitar a presença da empresa nos municípios mais distantes dos grandes centros urbanos e levar o serviço de emissão de carteira de trabalho para mais perto da população. Hoje se tem uma grande dificuldade em oferecer acesso presencial, para que os cidadãos possam ter o contato direto e pessoal com os serviços públicos. Eu acho que essa é a possibilidade, essa é a nossa grande invocação, trazer o cidadão para dentro das nossas agências e, através do nosso atendimento, oferecer, ampliar, fortalecer a cidadania. Ao todo, os Correios têm 7.441 agências espalhadas em todo o Brasil. Mais de 70% estão em cidades com menos de 100 mil habitantes. Com o convênio, o número de pontos de atendimento ao trabalhador brasileiro pode mais que dobrar. Atualmente, as carteiras profissionais são emitidas nas delegacias do Ministério do Trabalho, nas prefeituras e nos serviços de atendimento aos cidadãos nos estados. Onde o Ministério do Trabalho ou os seus conveniados, no caso, prefeituras municipais e pouco a tempo as unidades desse serviço, o Correio chega. Então, ela é visando mesmo essas cidades do Brasil, aonde não tem a facilidade, que o trabalhador não tem essa facilidade de ir até um posto e retirar a sua carteira de trabalho. Júlia tirou a primeira carteira de trabalho nos Correios. A estudante de 16 anos já atingiu a idade mínima para trabalhar e hoje conseguiu o seu passaporte rumo a uma profissão. Eu me senti entrando no mercado de trabalho, né? Agora é sério. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí